Olá, tudo bem com vocês? Respondendo a mais uma dúvida aqui no canal, uma dúvida até frequente que a nossa amiga Jê Machado perguntou. Olá, preciso de uma ajuda. No dia 18 de dezembro, peguei 50 reais do LIS. LIS, para quem não sabe, é o cheque especial. Gostaria de saber se eles vão descontar direto da minha conta, dando um mês. Ou não, eu preciso ir até o banco efetuar o pagamento. Então, vamos lá, para a gente explicar um pouquinho como que funciona e como que vai ser feito esse desconto. Quando eu pego o LIS, o cheque especial, qualquer nome que for da instituição que você tem conta e você tem esse serviço, o desconto vai ser feito na própria conta, assim que cair um lançamento, assim que cair um crédito lá. Então, eu peguei esses 50 reais, já 18, e no dia 20 eu recebi meu salário, por exemplo. Então, no dia 20, esses 50 reais que eu peguei, ele será descontado desse meu salário. Assim, ele já vai estar pago. Porém, os juros, o IOF dessa operação tem uma data certa para ser pago. Geralmente, a maioria das instituições utilizam como data padrão o começo do mês. Então, nesse nosso caso de exemplo aqui, a Gê Machado, ela recebeu, pegou o dinheiro lá no dia 18, no dia 20 ela recebeu um crédito, seja do salário, seja alguém que depositou algum dinheiro na conta dela, ou ela mesmo depositou esse dinheiro na conta. Vai estar pago, vai estar kit lá, ou cheque especial. E aí, lá no dia 1º de janeiro, os juros desse período, então, eu fiquei dois dias utilizando esses 50 reais. Esses dois dias serão cobrados em janeiro. Então, se eu preciso e pego esse tipo de crédito, os juros serão cobrados no mês seguinte, eu desconto por esse empréstimo. Eu não preciso ir até a agência lá para pagar ou pagar com boleto. Qualquer movimentação que estiver na minha conta já vai fazer com que esse valor seja saudado. E aí, quando vir o mês, o banco faz análise de quantos dias você ficou com aquele valor para poder aí, assim, cobrar os juros sobre esse empréstimo. Perfeito? Então, se você tem dúvidas sobre cheque especial, comente aqui. Se você utilizou, então, muita atenção que você vai ter que quitar ele com qualquer movimentação que cair na sua conta e os juros vão vir no mês seguinte. Muito obrigada a sua pergunta, Gê, e que você possa aí ter resolvido essa situação, pagado o mínimo de juros possível e que você não precise mais ter essa necessidade que você possa criar o seu próprio cheque especial. Vocês querem saber um pouquinho disso? Como criar seu próprio cheque especial e não pagar juros por isso? comente e a gente conversa num próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!